O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante, parece que Pedro estava assistindo uma televisão, impressionante, inigualável essa revelação. Vamos estar clamando a esse Deus, vamos buscar, louvar, isso que a gente faz aqui é uma escolinha do que você tem que fazer na sua casa, Jesus falou assim, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha tua porta, Davi diz direito do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, Então esse lado coletivo é glorioso, mas esse lado pessoal, aquela intimidade, você e Deus, isso não pode faltar, existe aquele momento que a gente está com Deus e com os irmãos, então vem a batalha, junta todo mundo e um ao outro ajudou e ao seu próximo dia se esforça-te, e é aquela coisa gloriosa, Mas tem momentos que você vai estar sozinho no vale, nem o zap vai funcionar, irmão, socorro, irmão, não estava online, você ligou, caiu um raio na torre lá da Vivo e você ficou, tem hora que vai ser só Jeremias 33, 3, você sabe, sabe, já aprendeu isso, não já? Então, irmão, o que a gente faz na igreja é para fazermos em casa, leitura bíblica na igreja, poxa, pobreza, leitura bíblica na igreja não é lugar de leitura bíblica, é lugar de leitura bíblica em casa, Alguém discorda? Aqui a gente lê o que? Irmão, abra aí a sua Bíblia, capítulo tal, versículo tal, e eu aqui ainda leio muito, né? Aí lê dez versículos e a gente vai pregar, isso não é uma leitura bíblica, isso é só uma leitura para uma referência de uma meditação na palavra, etc, Mas leitura bíblica mesmo é em casa, lá é que é lugar de leitura bíblica Clamou, a gente se junta aqui e crama e olha, Deus tem operado, sei lá, caramba Nunca vi tanto Deus como a cada dia que passa, eu digo, aquele ali foi o dia que eu mais vi Deus Tem sido assim a minha vida, graças a Deus Agora, se você não levar a sua vida como uma igreja lá na sua casa, por onde você passar, por onde você viver Você não vai sobreviver não, irmão, tá? Outros lugares vão te iludir Aqui não, porque se eu não falar a verdade, meu galardão não acontece Meu galardão não consiste em você fracassar Meu galardão consiste em você ser um vencedor Esse é o meu galardão, né? Essa é a vitória Esses que estão por aí, iludindo, enganando, nadando em dinheiro, né? Eles estão se iludindo, eles não têm nada Nem salvação Então, eu aqui não minto porque eu conheço a verdade Você tem que ler, tem que estudar, você tem que pagar o preço, tem que dedicar tempo, tem que orar Tem que, entendeu? Tem que, não existe o mais Tem que e acabou a história É a tua vida, irmão É a tua vida, é a tua salvação, é a tua história Tem que Ah, mas eu não posso Não, pode sim Posso todas as coisas quando Deus me fortalece Então, não tem essa, você Igreja é o exemplo do que tem que ser a sua vida Por onde quer que você passe Isso é igreja, né? E temos visto Deus tremendamente Só, eu achei só que no último O culto alto aí comentou um negócio aqui Não sei se de repente deu uma interpretação errada Quando ele mencionou de uma visão que a Cráudia teve E deu a entender Que Porque teve a festa, né? E a festa durou 15 horas Graças a Deus E se eu não ponho pra fora, a gente tava aqui até agora cantando O povo vindo a nada desocupado Aí, resultado Nós estivemos Quando deu 6 horas da tarde Nós ficamos aqui, nos reunimos e oramos aqui Cramamos aqui Então, a Cráudia, minha esposa, teve uma visão que Ela via tochas chegando na igreja, né? E algumas pessoas pegavam tochas Estendia a mão, pegava as tochas E Não sei se ela mencionou que outros não pegavam Então, isso foi uma coisa geral Tanto aqui como lá fora As tochas foram distribuídas Então, parece que Ficou entendido, tipo assim Quem saiu Quem saiu da festa não pegou a tocha Não, não foi isso, não Se isso ficou entendido Não foi essa a realidade Ah, então eu fui pra casa Eu perdi a benção Não, não foi isso, não Tá? Então, agora estamos entendidos, né? Não foi essa a visão Ela veio até Falar comigo Eu falei Não, eu lembro do detalhe É, mas o Altair comentou que parece que Foi como se a pessoa não tivesse ficado na festa E perdeu a benção Não, foi de repente o Altair Entendeu desse jeito Entendeu? Então Não é Mas não foi isso que aconteceu na visão aqui Ela foi trazida as tochas Pra toda a igreja No mundo inteiro Toda a geração de Jesus Cristo No mundo inteiro Né? Não é quem saiu da festa Perdeu a benção Não Esse conceito de ter ido pra casa E perdido a benção Não, isso não aconteceu Amém? Então É Graças a Deus Então nós vamos começar falando com Deus Louvando a Deus E o nosso Deus Certamente Vai nos ouvir Nós não estamos aqui pra orar Será que Deus vai nos ouvir? Não Que será? Será? Não existe aqui nesse ministério Ele vai nos ouvir Amém? Ele vai E tem mais Vai nos ouvir E vai nos responder Ele vai falar conosco Vai falar conosco Deus poderoso Senhor dos altos céus Tu que não és homem que mente Meu Senhor A tua palavra É a verdade A tua vontade É soberana E nós Senhor Como os escravos Da orelha furada Aqui estamos Fomos libertos Mas voltamos Para te servir Para te adorar Porque reconhecemos Quão grande és tu Senhor Quão grandioso É o teu santo nome O teu domínio Sempre eterno Deus Tu dominas Sobre os reinos Das gentes Na tua mão A força E a poder Não há quem te possa Resistir Deus Quando tu operas Ninguém impede Se determinares Tu não volta atrás Tu que não enxergas Fronteiras Barreiras Limites Contenções Paredes Obstáculos A arrogância Dos homens Não te limita Deus A prepotência Da humanidade Não te deterá As armas Dos homens As suas fardas Os seus Corpos militares Não poderão Obstruir Os teus passos Pois tu não Sequer não Pisas na terra Dos mortais Deus Pois está escrito Que tu habita Senhor Nas mais altas Alturas E reputa Todos os moradores Da terra Como nada Ou como Gafanhotos Teu domínio É sempre Eterno E está escrito Que seja Feita A tua vontade Assim na terra Como no céu E é isso Que buscamos Nesta hora Deus Hoje já Clamamos Por justiça E hoje O Senhor Já nos tem Dado resposta E hoje O Senhor Tem nos falado E confirmado Que o nosso Clamor Tem mudado Os céus E a terra O nosso Clamor Tem sido De uma dimensão Tão tremenda Que principados E potestades Estão sendo Abalados O reino De Satanás Está sofrendo Detrimento Porque se levantou Um povo Um povo Que confia No Deus Vivo Um povo Que resgatou A fé Um povo Que resgatou O clamor Um povo Que resgatou A fidelidade Na palavra Um povo Que quer Ter santidade Um povo Que quer saber Que o Senhor É Deus Verdadeiramente Então Meu Senhor É a Tua Vontade Que buscamos O nosso Clamor Não é Desvario Senhor Porque nós Porque nós Sabemos Em quem Temos Crido Lançamos O nosso Cramor A nossa Supre Que as Nossas Petições Diante Do trono Da graça E seremos Respondidos E ajudados No templo Oportuno Porque Ló Naquela Cidade Cramava Injustiça Até Quando Deus E o Senhor Foi até Ele E como Está escrito Agrada-te Do Senhor Ele Satisfará O desejo Do teu Coração Como O Senhor Não Contemplaria Um desejo Por justiça Como Não Por isso Deus Vivo Te Glorificamos Fortifica O teu Povo Senhor Para Que o Clamor Não Cesse Abre os Olhos E os Ouvidos Da Experiência Para Que esse Povo Seja Fortificado Para Que se Diga Verdadeiramente Que Aquele Que Começou Uma Boa Obra Vai Aperfeiçoando E Assim Teu Nome Seja Glorificado Em Nome Santo E Soberano Do Senhor Jesus Aleluia Deus Que darei Eu ao Senhor Que darei Que darei Eu ao Senhor Que darei Por todos os Benefícios Que me tem Feito Que darei Eu ao Senhor Que darei Que darei Eu ao Senhor Que darei Que darei Que darei Eu ao Senhor Que darei Por todos os Por todos os cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, que darei eu ao Senhor, que darei, aleluia, 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 o que darei, aleluia, 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 que darei, por todos os benefícios que me tens feito, que darei eu ao Senhor, que darei, aleluia, irmão Cícero vai orar, falar com Deus, aleluia, Senhor Todo-Poderoso, Santo e Verdadeiro, nesta hora nós invocamos o Teu nome, Senhor, atendendo a Tua convocação, Senhor, e Te peço nessa hora, meu Deus, sonda-nos e vê se há em nós caminho mau, Senhor, porque nós temos chegado diante de Ti, Senhor, com um só pensamento, Senhor, com um só objetivo, que é Te servir, Senhor, e nessa hora, meu Pai, nós clamamos pela Tua justiça sobre a terra, Senhor, que o Senhor continue, meu Pai, exerceu a Tua justiça sobre a terra, meu Pai, porque é a criatura, Senhor, se rebelando quanto o Criador, porque todos os Teus projetos, Senhor, visam o bem do ser humano, meu Pai, mas, Senhor, o homem, Senhor, o homem, Senhor, se obstinou, meu Pai, em encontrar os Teus projetos, por isso ordena os Teus anjos nesta hora, meu Senhor, para exercer a Tua justiça sobre a terra, meu Pai, olha nessa hora, Senhor, por cada pessoa, meu Pai, passando fome, Senhor, enquanto os políticos, meu Pai, se regalam, Senhor, nos Seus banquetes com dinheiro roubado, Senhor, visita cada um deles individual, Senhor, visita ele, meu Pai, nos Seus banquetes, Senhor, quando eles rirem, meu Pai, da desgraça do povo, sonda eles nesta hora, meu Pai, derrama a Tua justiça, meu Pai, porque não há mais ninguém que possa fazê-lo, Senhor, a Tua justiça, meu Pai, que é implacável, Senhor, visita os juízes, também, meu Pai, cada um, Senhor, olha nessa hora, meu Pai, cada causa, meu Pai, que eles foram subornados, cada aliança que eles fizeram, Senhor, enquanto pessoas, meu Pai, foram prejudicadas, enquanto pessoas, meu Pai, derramaram as suas lágrimas, meu Pai, sem poder fazer nada, mas ninguém pode esconder, Senhor, dos Teus olhos, ninguém, Senhor, pode ser inocente diante do Senhor, ninguém, meu Pai, pode se apresentar inocente diante do Senhor, por isso, visita cada um, meu Senhor, visita os advogados também, meu Pai, visita cada promotor, meu Pai, olha o que eles fazem, Senhor, nos tribunais, eles não estão preocupados, Senhor, pela justiça, meu Pai, é cada um, Senhor, visando o seu próprio bem-estar, Senhor, é cada um, Senhor, visando manter o seu ninho no alto, meu Pai, mas olha para o Teu povo nesta hora, meu Pai, olha para o clamor, Senhor, que é levantado nesse lugar, olha para cada irmão, meu Pai, que parou nessa hora para estar na Tua presença, Senhor, e ordena os Teus anjos a passear pela terra, meu Pai, sondando, Senhor, cada um, meu Pai, as injustiças que estão sendo cometidas, meu Pai, visita nessa hora também, Senhor, o centro de magia negra, meu Pai, olha nessa hora o sacrifício, Senhor, de criança, meu Pai, olha nessa hora, meu Pai, os políticos, Senhor, que estão fazendo o Seu sacrifício para ganhar as eleições, Senhor, que o Teu anjo possa, meu Pai, exterminar, que a estrutura do inferno nesta hora, meu Pai, seja abalada, que os Teus anjos continuem, Senhor, empurrando os demônios para o abismo, ó Deus, que as obras do diabo seja desfeitas nessa hora, meu Pai, e que nós, Senhor, derrame sobre nós, meu Pai, as Tuas armas, Senhor, que o Senhor mova no nosso espírito, Senhor, as palavras certas para que o Teu nome seja glorificado, que o Senhor venha ajustar, Senhor, as nossas armaduras, que o Senhor venha, meu Pai, distribuir as Tuas armas no meio do Teu povo, Senhor, e que nós possamos guerrear a Tua guerra, Senhor, porque os Teus projetos são os nossos projetos, Senhor, o Teu objetivo é o nosso objetivo, Senhor, quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor, Senhor, nessa hora também te peço, meu Pai, que as muralhas, Senhor, caia por terra, nós ansiamos, Senhor, para aquela muralha que o Senhor falou, meu Pai, que era intransponível, nós pedimos a queda dela, Senhor, porque nós queremos ver o que está do outro lado, somos nós que marchamos, Senhor, encontram o adversário, Senhor, como o Senhor disseste, meu Pai, que as portas do inferno não prevaleceriam sobre o Teu povo, por isso nos dá a Tua direção, Senhor, nos dá o Teu alvo, Deus, nos dá cada palavra, cada fresta e nos usa, Senhor, como objeto nas Tuas mãos, Senhor, como instrumento, como ferramenta, Senhor, porque nós já decidimos no nosso coração, nós não recuaremos, Senhor, nós não voltaremos atrás, meu Pai, o nosso pensamento é um só e avante, Senhor, por isso abre as portas, meu Pai, e coloca diante de nós, Senhor, os Teus projetos, a Tua vontade, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja restaurado sobre a terra, Senhor, assim eu Te peço em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! André! Senhor Deus bendito, Deus eterno, Deus de todos os céus e de toda a terra, nesta noite, meu Senhor, queremos Te exaltar pelas batalhas e pelas guerras que o Senhor nos tem concedido, em glorificar o Teu santo nome no meio do campo de batalha, ó Deus, em que os Teus inimigos têm se assombrado, ó Deus, em que os Teus adversários têm fugido de diante de nós, em que temos visto e contemplado, ó Deus, em que verdadeiramente o Senhor é Deus, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Por isso, nesta noite, meu Senhor, venhamos em busca ainda mais, ó Deus, para que, ó Deus, verdadeiramente o nosso clamor venha mover os céus, venha mover a terra, ó Deus, porque damos curso, ó Deus, nesta hora, as nações, ó Deus, o planeta Terra, nós, ó Deus, através do clamor temos movido, ó Deus, todas as coisas, os elementos, os ares, ó Deus, os céus, os anjos, ó Deus, tudo tem sido abalado, ó Deus, mediante ao clamor de um povo que Tu levantou, forjou e no calor dessa batalha o Senhor nos tem nos ensinado, ó Deus, que mil cairão ao nosso lado e dez mil tem caído à nossa direita, ó Deus, e nós não temos sido desatingidos, temos vistos e provado que o Senhor é bom, que Tu és uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam, ó Deus, por isso, nesta noite, ó Deus, na confiança do Teu Santo Nome, nós nos achegamos a Ti, ó Deus, para aclamar, buscar, bater e abrir-se-vos-á, pedir e dar-se-vos-á, todo aquele que busca e encontra, o que pede e recebe e o que bate a porta se abre, por isso, nesta noite, ó Deus, abre as portas dos céus, ó Deus, Deus, porque há um povo que é sal da terra, um povo que é luz do mundo, ó Deus, que clama diante de Ti, para que verdadeiramente o Teu braço se estenda, ó Deus, para que os Teus pés, ó Deus, faça o monte fumegar nesta noite, meu Senhor, sobre este povo que vem em busca, ó Deus, da Tua palavra, do clamor, ó Deus, derrama a Tua unção sobre o Teu povo, ó Deus, sobre a Tua igreja, sobre aqueles, Deus, que são chamados pelo Teu Santo Nome, porque nesta hora, ó Deus, o nosso coração, ó Deus, se derrama no clamor e na súplica do justo, que muito pode em seus efeitos, Deus vivo, visita nessa hora, ó Deus, as igrejas aliançadas com a política, ó Deus, que venderam o Teu Santo Nome, que pisou no sangue da cruz, que te envergonhou, ó Deus, fazendo aliança, ó Deus, com a política, meu Senhor, fazendo alianças partidárias, ó Deus, desprezando, ó Deus, o Teu conceito, aliança do calvário, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e se vender, ó Deus, colocando os políticos mercenários, ó Deus, assassinos, ó Deus, atrás do púlpito, ó Deus, em que outrora o Senhor, tinha promessa com eles, ó Deus, mas o Senhor os tem riscado, ó Deus, do Teus conceitos, ó Deus, e o Senhor nos tem entregue, ó Deus, os Teus projetos nas nossas mãos, meu Senhor. Por isso, Deus, visita eles agora, ó Deus. ó Deus, quem muito lhe é dado, muito será cobrado, Deus, e a Tua palavra se cumpra, porque Tu não é homem que mente, Deus, e nem filho do homem que se arrepende, visita o Silas Malafaia, Deus, visita o Marcos Feliciano, Deus, que desprezou o Teu projeto, Deus, quando ele foi enviado a África, Deus, e pregava no Teu nome, Senhor, pessoas se rendiam aos Teus pés, ó Deus, mas ele te envergonhou, Deus, ele cuspiu na Tua cara, deu coisa em Ti, Deus, e o Teu nome ele pisou e rastejou os pés sobre ele, Deus, e não valorizou o ministério glorioso que tu tinhas na vida dele, Deus, envergonhando o Teu nome, se aliançando, ó Deus, com a maçonaria, com os políticos, ó Deus, e profanou o Teu santo nome, que é santo dos santos, Deus. Visita eles agora, Deus, as assembleias, Deus, a igreja batista, Deus, com o Seu evangelho social, aonde, ó Deus, não se crê mais nem no Teu Espírito, Deus, línguas estranhas virão palhaçada, Deus, não existe mais os Teus conceitos na igreja batista, Deus, não acreditam que o Senhor possa curar, ó Deus, por isso o Senhor nos tem dado o dobro, a cura, o milagre está no nosso meio, por isso Deus visita a igreja batista, Deus, visita a os líderes assassinos, Deus, que desprezou a Tua palavra, Deus, desprezaram o Teu santo nome, meu Senhor, e Te envergonhou diante do mundo, Deus, mas o Senhor, Deus vivo, nos chamou para nesta hora, Deus, limpar o Teu nome da podridão da política, Deus, limpar o Teu nome da boca dos ímpios, Deus, que tem eles recitando, Deus, a Tua palavra, os Teus versos, Deus, visita eles agora, Deus, visita os pais de santos, ó Deus, visita eles na maldade, Deus, com sacrifícios absurdos, ó Deus, a ponto de comer o feto, Deus, a ponto de devorar a criança viva, Deus, visita eles agora, Deus, com seus rituais macabro, Deus, com a sua maldade e perversidade, Deus, com toda a sua malignidade, Deus, com o coração tenebroso, Deus, visita eles e os demônios que eles servem, Deus, e lançam eles, Deus, na cova que eles preparam, Deus, lança eles, Deus, na forca que eles confeccionam, Deus, lança eles, Deus, na maldição, com o que eles amaldiçoam, Deus, que sejam os macumbeiros, os feiticeiros, os agoreiros, os pais de santos, os babalorixás, envergonhado, em nome de Jesus, que caia fogo no céu e consuma as entidades de todos os terreiros de macumba, não somente do Rio de Janeiro, de todo o Brasil e das nações, de todo o mundo e dos quadrantes da terra, em nome de Jesus, Deus santo, Deus bendito, glorifica o teu nome, Senhor, ainda mais do nosso meio, envia o teu anjo a Deus, crava a tua espada na cabeça do Jean Wyllys, Deus, Deus, crava a tua espada, Deus, na cabeça do que vela, Deus, as nações verão, Senhor, e o povo que envergonhou o teu nome, Senhor, que tanto tem tentado denigrir e manchar as vestes da geração Jesus Cristo, verás que Deus não conta mais com eles, Deus, mas que conta conosco para dar curso ao planeta e para limpar o nome dele que está na política, por isso, Deus vivo, faça a justiça, Deus, pois assim nós cremos, Deus, e diante de ti estar a nossa confissão, que o viver é Cristo e o morrer é lucro, pois assim te exaltamos, Deus, em o nome santo de Jesus, ó Deus. Aleluia, Deus vivo, santo Deus majestoso, sabemos que o inimigo trabalha, Deus, ele não fica de braços cruzados, ele sai a guerra, Deus, porque ele tem objetivos, ele tem causas, Deus, ele tem projetos e propósitos, mas Senhor, tu também tens, e nós também temos, que é de te servir. O Senhor disse, pedi e dar-se-vos-á, clama-me e eu responder-te-ei, por isso, meu Senhor, ouve o nosso clamor, ouve a nossa súplica, Deus, porque muitos colocaram o seu ninho no alto, Deus, escondidos atrás de uma corporação, porque tem farda, tem insígna, tem estrela, tem medalha de honra ao mérito, tem a maçonaria para os sustentar, tem homens armados ao seu comando, tem segurança, defesa, se sentem, ó Deus, estabelecidos, estabilizados, eles se sentem intocáveis, Deus, porque eles olham e dizem, se o inimigo vier pelo alto, eu tenho defesa, se vier por terra, ninguém pode passar pelos meus capangas, eu sou o importante, ó Deus, e assim oprimem os mais fracos, subjulguem, os inocentes, exploram os menos favorecidos, meu Senhor, manda agora o teu anjo da justiça partir, em direção a estes, ó Deus, que tem edificado a sua casa com suor inocente, porque, ó Deus, o salário dos jornaleiros, grita desesperadamente, os filhos, a roda da mesa, lamentam pela falta do pão, ó Deus, ó Deus, mostra para eles, que as suas seguranças não podem sequer enxergar o teu anjo, que seus revólveres não podem contra a tua espada, Deus, mostra para eles, Senhor, vai agora nos prepotentes do Estado, o maior das Forças Armadas, vai agora no líder da maçonaria no Brasil, em cada Estado, no Rio de Janeiro, vai a eles, meu Senhor, esses malignos, esses que dizem, estamos enquadrados nos nossos próprios projetos, estamos estabelecidos e nada nos moverá, temos o judiciário, temos o executivo e temos o legislativo nas nossas mãos, Senhor, mostra para eles, que verdadeiramente eles têm tudo nas suas mãos, mas não têm o Senhor, não têm os teus anjos, não têm os teus sacerdotes, e o nosso cramor é contra eles, Senhor, como uma pedra que crama, como as rochas que suplicam desesperadamente por resposta. Senhor, nós estamos aqui, Deus, porque a nossa alma tem sido afligida pelas injustiças da nação, estão botando a população para trabalhar até a hora da morte, para suscitar-lhes impostos. A aposentadoria agora será prorrogada, meu Senhor, porque eles querem uma população trabalhando até a morte, com todo o seu tempo entregue para eles, em uma vergonha absurda, ignominiosa, de trabalhar oito horas por dia, para ter ao final da sua vida, um viaduto para morar debaixo deles, ó Deus da justiça, ó tu que és a causa do pobre, do oprimido, dos órfãos e das viúvas, levanta-te, meu Senhor, ordena agora aos teus anjos que haja, ó Senhor, um azorrague em toda a terra, que seja notório que alguma coisa sobrenatural aconteceu, Deus, visita os ditadores, ó Deus, dos países vermelhos, visita os líderes da Coreia, os seus generais, todo o seu exército fardado, visita, Senhor, os líderes do Brasil nessa falsa democracia, visita, Deus, visita na Venezuela, visita em Cuba, Deus, visita na União Soviética, na Rússia, visita, meu Deus, visita na China, ordena os teus anjos, meu Senhor, na China, pessoas estão morando em casa de cachorro, Deus, Senhor, na China, as pessoas estão morando em casa de cachorro, enquanto ditadores estão nadando em dinheiro, construindo patrimônios trilionários para sua prole, para sua prole, derruba os seus castelos, Deus, tu que visitas a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração dos que te aborrecem, incendeia, Senhor, essas nações, do menor serviçal ao maior ditador, Deus, passa a tua espada, desfilha-os, não os deixe de pé, meu Senhor, porque o Senhor disse que o sangue do justo e inocente Caim, Abel, clamou desde a terra por ter sido assassinado por Caim, não olharias tu agora, Senhor, para uma quantidade de sangue muito maior, que continua a cramar por justiça das entranhas das terras, olhos oprimidos dentro das salas dos comandantes, Deus, olhos oprimidos, Deus, sufocados, olhos que descobrem, ó Deus, as falcatruas dos maiorais, escutam deles, se tu abrir a boca, tua família não existirá mais, mostra para eles, Senhor, que o poder de vida e de morte não está na mão deles, ó santo e majestoso, ó tu que fizeste justiça em Sodoma e em Gomorra, olha para nós, até quando te veremos afrigir a nossa alma, para que tu derrames fogo e enxofre dos teus altos céus, Deus, olha o salário do jornaleiro, meu Senhor, que tem sido defraudado, olha Senhor, esses homens que dizem, eu só contrato mulher porque não reclama de salário, olha Deus, olha eles que dizem, eu contrato mulher nas minhas empresas porque é fácil dobrar uma mulher, ó Deus, mostra para eles que tu não te dobras, Deus, faz justiça ao nosso grito, Deus, faz justiça ao nosso clamor, Deus, porque tu és Senhor e para quem iremos nós, os nossos braços não são fortes o bastante para fazer justiça, a nossa força não é o bastante, mas nós confiamos em ti, Senhor, mesmo que Senaquerib venha gritar sobre os muros, Deus, nós sabemos em quem temos crido, estamos certos que tu és poderoso, nem que nós tenhamos que rasgar as nossas vestes e entrar no santo lugar, Deus, para dizer, ó Deus, olha para as suas ameaças, mas nós sabemos, Deus, que haverá uma resposta do céu, não duvidamos disso, Senhor, se é pela fé, então dá-nos a resposta, glorifica teu nome, Deus, e mais uma vez te digo, meu Senhor, tu conheces muito mais daqueles que lá na China estão morando dentro das casas de cachorro, que absurdo, meu Senhor, enquanto ditadores estão nadando em dinheiro, olha para o patrimônio, ó Deus, dos membros do PT aqui no Brasil, Deus, e olha que contradição, Deus, com que os pedem esmolas nos sinais, com as crianças que estão na favela e entram para o tráfico porque querem matar a fome, e olha, Senhor, existem culpados, existem culpados pelos que morrem nas filas de hospital, Deus, existem culpados, Deus, pelaqueles que estão presos inocentemente nos presídios, existem culpados, Deus, olha os juízes que dão sentença com suborno, Deus, Deus, ordena a tua justiça sobre essa terra, porque se não nos deixares ver justiça, meu Senhor, mata-nos nesta noite, pois não conseguimos viver, Senhor, sem saber que o nosso Deus saiu no arraial dos adversários e desempanhou a sua espada, dê canto, dê manto, dê canto, ela saborecando os dê mantos, justiça, Deus, nós te pedimos, te pedimos justiça, Deus, contra aqueles que tentaram destruir a tua obra, aqueles que se levantaram contra esta obra que tu fundamentaste no teu sangue, na tua palavra, lembra, lembra das tuas coroas de espinho que fundaram esta obra, meu Senhor, lembra dos cravos nas tuas mãos que fundou esta obra, lembra da tua via dolorosa, meu Senhor, que fundou esta obra, lembra do teu brado, Eli, 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 Lama, Sam, Bactani, que fundou esta obra, e lembra da profecia, meu Senhor, sobre quem esta rocha cair, será reduzido a pó, executa esta profecia contra os teus inimigos nesta noite, Deus, como no ministério de Josué, olha para mim, meu Deus, como no ministério de Josué, tu fizeste chover pedras, e abateu os teus inimigos, faz cair pedras sobre a casa deles, Deus, e que se saiba que há um povo que serve a um Deus, mas esse Deus é vivo, sabemos em quem temos crido, Deus, sabemos em quem cremos, não te detenhas, Deus, pois o nosso coração, o nosso ser, tem mais fome e sede de justiça, do que por um prato de comida, aceitaremos viver sem comer, Deus, mas a partir de hoje, não aceitaremos mais viver sem ver a justiça, Deus, trazida por ti, Deus, aleluia, glorifica-te, meu Senhor, glorifica-te, em nome do Senhor Jesus, aarsa disto, em nome do Senhor Jesus, que a Selena Jesus ate na região depois na região. eu também e a unsere saudade, eu também e a nossa a gente, eu também estou trazendo,